Recebidos Beauty Fair 2018. E aí, será que a Sussu se deu bem, hein? Então não sai daí que eu já vou mostrar pra vocês. Não sai! Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Suzane Serqueira, sou do blog Indica ou Não Indica E hoje, finalmente, eu vim compartilhar com vocês todos os recebidos que eu ganhei lá na Beauty Fair Momento carência. E aí? Se você não tá associando o nome ao evento, eu já liberei um vlog aqui no canal Fazendo um resumão de todos os lançamentos. No caso, eu estive 4 dias Sim, 4 dias, lá em São Paulo, no Expo Center Nessa feira, que diga-se de passagem, é um dos maiores eventos para a categoria de beleza Maquiagem, estética e por aí vai Então, hoje, finalmente, eu vim compartilhar com vocês É provável que este vídeo fique um pouco longo Não desistam de mim, por favor Eu vou começar pelos recebidos capilares Que além de ser um dos focos deste canal, deste blog Também é algo que eu tenho certeza que vocês estão mega ansiosas para conhecer O primeiro recebido tinha que ser dela, até porque vocês perguntaram bastante Então, tá aqui Tem lançamento sim da senhora escala Querida, que por sinal, nos trataram muito bem lá no stand Cara, eu me senti em casa, sério Então, deixa eu mostrar para vocês Aqui, lançamento escala do Brasil de maracujá E pode ter certeza que vai ter resenha sim Junto com a máscara de maracujá, eu recebi também o shampoo e o condicionador, só que de manga E é óbvio que eu vou testar e também vou trazer resenha para vocês Pode ter certeza O próximo produto que eu recebi lá na feira é da minha amiga Alphaline Ela não sabe, mas nós somos amigas sim Também é um lançamento, deixa eu mostrar para vocês É lançamento, como eu havia dito, Sun Care E eu também vou trazer resenha, pode ter certeza O próximo item que eu recebi vem da minha querida Niel Gold E dentro desta sacolinha nós recebemos mimos, tais como Tinta da Coreton Shampoo da linha Compridos E mais fortes Condicionador Bomba Também da mesma linha Então, paint, claro Porque nós gostamos O próximo press kit, como as blogueiras e influenciadoras digitais gostam de falar É da ICAS E eu vou mostrar para vocês No caso, a ICAS nos presenteou com um mundo de sachê Além dos sachês, nós ainda ganhamos uma versão travel size Que é embalagem para viagem da banho de verniz Que é uma máscara da ICAS O próximo recebido é da Haskell Minha amiga Haskell Gente, dá um close nessa sacolinha Que maravilhosa Vem essa latinha toda personalizada Mais uma revistinha falando sobre os produtos, as novidades e enfim Mas Sussu, essa latinha está vazia? Claro que não, meu amor Porque se não tiver cheia, nós não vai nem no estande Mentira Até porque eu acho que eu ficaria na fila só para pegar a lata Porque eu gosto desse tipo de coisa Tá bem recheada Deixa eu mostrar aqui Falo forte Olha que graça Shampoo de jaborandi Dois cremes de tutano e queratina E duas máscaras Sendo uma de bananeira Não sei se vocês vão conseguir ver E uma de mandioca Ainda sobre produtos de cabelo Eu estou com a sacolinha aqui Recebida da Inoar E ela também nos presenteou com sachês Esse aqui, por exemplo É um lançamento Que logo logo eu vou falar um pouquinho mais Para a minha galera aqui no Indica Para ostentar a Real Porque agora vem mais produtos grandes Chiques e lacradores No estande da Hobby Tea Deixa eu mostrar para vocês Essa caixa maravilhosa Que eu ganhei da Hobby Tea Que para quem não sabe É uma marca de cosméticos Cujos produtos são voltados para salão Ou seja, rainha Tu não vai encontrar em loja de cosméticos De jeito nenhum E eu tive a oportunidade de receber E eu estou mega feliz Bora abrir essa caixa Que por sinal está personalizada Com o meu nome Su Simplesmente assim No caso A marca trouxe uma artista maravilhosa A Manon Nogueira E ela estava fazendo, cara Uns desenhos na hora E super dignos Sério E ela também estava personalizando As caixinhas para nós E eu super curti a arte dela Calma, querida Que eu vou mostrar um por um Nós somos presenteadas Com essa emoção hidratante Maravilhosa Que eu também vou trazer resenha para vocês Liso imediato Que eu também vou trazer resenha para vocês Lembrando que isso aqui não é química E eu já adianto que nós, Enesadas Podemos usar sim Também recebemos este óleo de argã Muito parecido com os da Inoar Olhem só Dois sachês Do lançamento da Banho de Ouro E por fim Uma amostra de shampoo de morango, cara Ainda sobre produtos babadeiros Porque a gente merece Eu tive, cara A oportunidade de conhecer O stand da World Comics Para quem não sabe A World Comics Ela compreende Entre o seu vínculo Seu círculo Nada mais, nada menos Que marcas como Revlon Joico E Mediterrâneo Eu jamais achei Que na minha vida toda Eu pudesse Ter produtos Destas marcas Principalmente Joico E graças a Deus Graças ao Universo Graças a Ikezaki Graças a Beauty Fair Eu consegui Visitar o stand deles E eu vou mostrar Tudo que eu recebi lá Olha essa sacola Gente Já quero pra vida Já quero levar pra praia Pra fazer farofa Mentira Deixa eu mostrar aqui Da Mediterrâneo Nós recebemos Essa máscara Mega hidratante Linha Age Repair Olha só Que babado Gente Da Revlon Nós recebemos Este Hidra Balm Que é uma máscara Mega hidratante E que eu prometo Também Que eu vou trazer As minhas considerações Pra vocês E por fim E não tão menos Importante A linha que eu realmente Estava desejando Para a minha vida Gente Joico K-Pack Olha gente E ainda Sobre cabelo Sim Eu recebi No espaço blog Da Gerer Essa necessairezinha Necessairezinha Com o kit Lançamento deles Que eu vou mostrar Pra vocês As amostras Da Nova Muriel Eu recebi Esse kit aqui Que contém A linha Humidilis Babosa Mix Que pra quem não sabe Eu amo Produto para cabelo Cacheado E é óbvio Que eu não ia perder A oportunidade Pra vocês terem uma ideia A Nova Muriel Ela veio com uma proposta Muito bacana Inclusive De nos permitir Escolher Qual kit Queríamos de fato Então estava lá Na Berlinda O Bambulis E o Midilis E eu Escolhi Essa linha Pra quem acha Que a Muriel Não veio com lançamento Meu amor Se enganou E eu já vou mostrar Pra vocês Dando spoiler Que não é Produto de cabelo Não Ha Olha só Parece que eles Leram meu pensamento Colocaram Esse esmalte Sim Querida Teremos Esmalte Luxuoso Em formato De diamante Através Da Nova Muriel Sim E cara Pode mandar A linha toda Que eu agradeço Sussu Tem mais recebidos Para o cabelo Claro que tem Querida Adivinha O que estava faltando Que por sinal Que por sinal Eu acho que vocês Viram e muito Por aí Ha Salon Line Cara A Salon Line Simplesmente Lacrou em tudo Desde o estande Até o tratamento Para com nós Olhem só O que eu ganhei No estande Da Salon Line Depois de passar Pelo Espaço Blog Sim Eles estavam Nos presenteando Também Com essas taças Que tinham Espumantes Mas não deu Para ficar bêbada Pode ter certeza Olhem só Que riqueza Essa sacola Gente Eu recebi Esse lançamento Da linha Maria Natureza Olhem só A base de olhos E eu prometo Que eu vou trazer Resenha Para vocês Para as cacheadas Eu não sou cacheadas Mas é óbvio Que eu gosto Também Eu recebi Esse SOS Cachos O próximo produto É voltado Para as cacheadas É da linha Tô de Cacho Também é lançamento E é uma linha Chamada Vinagre de Maçã Eu vou mostrar Aqui para vocês É um creme Para pentear E é óbvio Que eu já estou louca Para testar Porque mais uma vez Eu insisto Que eu também amo Produtos para cabelos cacheados Novidade Para nós Lisas Para as lisas Naturais E por aí vai Olhem só O próximo produto Também é voltado Para cacheadas Onduladas E trespas É um creme Para pentear E eu também Estou super afim De testar Olhem só O próximo produto Vem da linha Hydra Da Salon Line É um ativador De cachos Deixa eu mostrar Para vocês Ainda da Salon Line Eu recebi Esse produto Aqui Super Olhos SOS Cacho Que tem uma proposta De fazer uma Umectação Quase como um Pré shampoo Antes da lavagem Também recebi Esse spray Que colore Instantaneamente E também Com efeito Temporário Do Felipe Neto Olhem só E mais Esse Color Fun Express Saindo um pouco De cabelo Eu vou mostrar Para vocês O que eu recebi Da Belize Company Que compreende As marcas Rica E Vertix Deixa eu mostrar Aqui Para vocês A sacolinha E agora Os produtos Lembrando Que a Belize Veio Com vários Lançamentos Bem bacana Eu recebi Esse pincel A base De silicone Essa esponjinha Com dupla Textura Uma escova De dente Com cerdas Ultramacias Ótimo Porque eu estava Precisando Uma máscara Para remoção Dos cravinhos Um, dois, três Adeus Cravos Um protetor Labial Com sabor Melancia Praticamente Um genérico Do famosinho Lip Balm Da EOS Gente O cheiro é incrível Ainda no stand deles Eu ganhei Essas mini lixas Que são realmente Um arraso E dá para você levar Aonde quiser No bis Eu ganhei Essa necessaire Muito fofa E foi logo na rua Quem assistiu O vlog Vai ver Que eu fiz questão De gravar Porque eu fiquei Muito surpresa Eu estava Atravessando A rua E o cara Simplesmente Me deu E meu Eu já iniciei O evento Ganhando Presentinhos Sério E eu fiquei Bem agradecida Então Está aqui E ainda Sobre acessórios Da Jack Da Jack Designer Deixa eu mostrar Para vocês Eu ganhei Essa sacolinha Maravilhosa Sacolinha É diminutivo Porque ela realmente É uma sacola Incrível E dentro Desta sacola Faz um porta celular Muito fofo Super amei Sério Então Está aqui Da Santa Clara Eu recebi Esse kitzinho Muito fofo Deixa eu mostrar Para vocês Para quem não sabe No domingo Eu acabei indo De caravana Que foi juntamente Com a minha loja De cosméticos Favorita Que tem aqui Na minha cidade Que é Acai Cosméticos No caso Eu já havia pago Para ir com a caravana E eu não sabia Que eu ia ter Outro tipo De credencial Então eles me deram A oportunidade De ir com eles Ter direito A tudo Que vocês possam imaginar E ficar lá na feira Então eu ganhei Essa sacola maravilhosa Dentro dessa sacola Vieram amostras Vieram outros produtinhos Que estão espalhados Por aqui Além dessa sacola Acai também Realizou um sorteio Que por sinal Eu fiquei sabendo Na segunda feira Que eu ganhei E eu já vou mostrar O meu prêmio Eu ganhei essa case Maravilhosa Não foi na Beauty Fair Prestem atenção Foi através Da Acai Cosméticos Minha loja favorita Eu ganhei Num sorteio Essa case Que embora Seja voltada Para manicures Você também Pode utilizar Principalmente Para guardar maquiagem Ou qualquer Outra coisa Acessórios É da marca Vertix Beliz Company E cara Eu estou mega feliz Sério Só gratidão Mesmo A Acai Também disponibilizou Coupons Que tinham direito A brindes E aí Na quarta feira Eu fui retirar E olha o que eu ganhei Uma sacola Da Bio Estratos Recheada De amostrinhas Da marca Eu não consegui Ganhar Lá na feira Mas pelo menos Graças a Acai Eu consegui Recebidos Maquiagem Porque também Tem bastante coisa E eu estou louca Para mostrar Para vocês Bora lá Vou começar Pela Zanf No espaço blog Deles Tiveram divulgação De lançamentos E eu já vou mostrar Aqui Porque eu fiquei Mega encantada Com tudo Certo Tem duas coisas E assim Eu achei Um capricho Essa máscara De Cílios Drama Queen Pós Cenoura Que tem a proposta De ser um bronzer E iluminador E por fim Um Limp Tint Que vem com a proposta Aí De dar Uma cor natural Para a sua boca Da Catarina e Rio Nós ganhamos Cupons De desconto Também Assistimos um vídeo Sobre os lançamentos Da marca Este glitter Aqui É óbvio Que mudava Muito De turma Para turma De horário Então eu creio Que outras pessoas Tenham recebido Outras coisas A Vult Nós fomos Mimadas Nós fomos Surpreendidas Com o espaço blog Com a experiência Que eles estavam Nos proporcionando Literalmente Eu acho Que foi um dos Estantes Mais maravilhosos Da feira No quesito Interatividade Sério Eu olhava Para lá Eu me sentia No Central Park Sei lá Onde Mas era algo Muito futurista Sério E eu vou mostrar Para vocês O que eu recebi A Vult Em parceria Com a Forone Que é marca De cadernos Agendas E afim Nos presenteou Com esta caderneta Linda Totalmente Personalizada E assim Eu estou apaixonada Porque eu vou poder Organizar o meu Planner Aqui Nós recebemos Esta necessaire Lindíssima Muito fofinha E como chaveiro Vieram estes Cards Destacando Todos os lançamentos Da Vult E dentro dela Vieram Coisinhas Recebemos Este batom Líquido Com glitter Olha que babado Este gloss Labial Que não sai De jeito nenhum Um lápis Cajal Carbon Black Chique Esmalte Cremoso Feliz Uma base 3 em 1 Que é primer Fortalecedor E extra Brilho Cara Ainda da Vult Nós recebemos Este post-it Totalmente Adesivo Com canetinha Para tu não ficar Perdida Nos esquemas E nem nos paranauê Como eu E é óbvio Que eu não poderia Deixar de mostrar Para vocês Essa frase Incrível Que a Vult Trouxe Na sacola Maquiar o meu rosto Sim Jamais Os meus sentimentos Bacana Né? E para terminar O stand Que mais me consumiu Energia Justamente Pela espera E também Porque eu estava Muito ansiosa Gente Sério No quesito Maquiagem A Ruby Rose Cara Lacro Só que Por incrível Que pareça Ela não Nos forneceu Tanta maquiagem Assim Eu já vou mostrar Para vocês Porque Definitivamente A marca Inovou E trouxe Para a feira Dermo Cosméticos E tratamentos Já começo Mostrando Essa caixa Maravilhosa Que mais parece Uma Glambox Olhem só Super amei Sério A Ruby Rose Trouxe Para a feira Finalmente Um demaquilante Bifásico Que vai aí Remover Maquiagem Resíduos E tudo que você Pensar Da sua pele Cara E com uma proposta Bem interessante A Ruby Rose Também nos presenteou Com esses dois Sabonetes Que tem Uma consistência De mousse É para limpeza Facial Também tem ação Demaquilante E limpa Sem agredir Além disso Nós recebemos Também Um serum Potencializador Magic Fix Como item De make Nós recebemos Este lápis De ouro Bacana E dois Iluminadores Da linha A Kiss Of 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 Light Olha que chique Gente Aê Eu acho que eu consegui Mostrar tudo Para vocês Ou pelo menos Uma boa parte Eu confesso que tiveram Algumas coisas Que passaram Despercebido Mas são coisas Pequenas Gente Mas eu prometo Que eu vou Trazer aos poucos Seja aqui no youtube Lá no instagram No blog No facebook Seja lá Onde for Não esqueçam Que tem Indica Ou não Indica No facebook Facebook.com Barra Indica Ou não Indica Vocês também Me encontram No instagram Como Arroba Su Ponto Indica Ou não Indica Não esqueçam Da nossa lojinha Através Da riqueza Que não é Querida Vitrine Da sul Vou deixar O link Aqui embaixo Tem Dica No youtube Tem Dica Onde Vocês Quiser Tá certo Um beijo No seu coração Fiquem com Deus Gratidão Por tudo E Tchau 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 Tchau